Não sei antes, mas é um agradecimento efetivo ao gancho folclórico e fotográfico das Semelhas de Fanadia. Agradecemos a nossa presença aqui e vos convido para cá estar-nos. Estou aqui em votar e muito agradável. Muito obrigada. Uma salva de palmas para dois elementos do nosso grupo, duas cantadeiras, uma foi operada na sexta-feira e outra foi operada no princípio da semana e temos um cantador que foi operado na terça-feira e que não está cá. Portanto, eu queria dar uma salva de palmas muito grande a elas que estão aqui, uma com um abraço ao pé, ou com os olhos pistos, mas que vieram, isto é chamado amor ao folclore. Muito obrigada a elas as duas. Agradecemos a nossa presença aqui e nós temos um cantador que foi operada no princípio da Una do mestre 7.5. Que hima trabalha no princípio da educação aqui e nos aproximou o 24h da indexeiro. O que que tem o prometido Aguaiuei amado Algo apazinho por lillo Aplausos. 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 Aplausos.